Música Mas a noite de terça-feira, hoje é dia 29 de setembro, cara Chegamos no final de setembro de 2015 E o programa Sem Noção de número 873, segundo o Rodrigo ali Se eu estiver mentindo aqui, eu me esqueci a agenda hoje O programa de número 873, hoje trazendo ele O repórter com mais evidência em Novo Hamburgo O repórter que mais aparece em Novo Hamburgo hoje E é um cara que a gente pode dar camisa 10 pra ele hoje aqui Porque estamos falando TV, estamos falando... Ah, eu enchi o saco demais, né? Camisa 10 é... Forçado, né? Então tá, um volantão, um cara que... Tá bom? Um reforço aqui pela televisão, pra TV, pra Vale TV Novo Hamburgo TV Novo Hamburgo, canal 14 Zé Renato, um prazer pela segunda vez no programa Outra vez eu não pude estar presente Mas quero agradecer a tua presença mais uma vez Hoje vamos falar do teu programa Vamos falar de futebol Vamos falar de coisas atuais Sexo, drogas e rock'n'roll Pode falar de sexo essa hora, Rodrigo? Pode? O Rodrigo fez... Olha, tchê... Drogas e rock'n'roll também Ele gosta do assunto ali, mas não sei se pode, né? Lembrando que hoje depois do programa tem o programa do nosso amigo Canísio O programa Vale a Pena Esse é bom? Eu falei tudo legal outra vez O programa Vale a Pena E vale a Pena mesmo Hoje o Canísio tá trazendo a galera da Paint Fino, é isso? Depois confirma com o Canísio lá É pente, a galera é pente fino, fazendo uma sonzeira aqui Pente fino é que pega lende, é piolho? Não, pente fino é quando o cara passa ali na Domingo de Almeida E tá na guarda municipal Aí é pente fino Ali é pente fino, né? Pente fino Então tá, Zé Mais uma vez, obrigado pela tua presença O cara que trabalha na Rádio ABC Fala pra quem não te conhece ainda aí, cara Rádio ABC, Grupo Sinos E também... E também com... Aqui na Vale TV, né? Vale TV, TV Novo Hamburgo Fazendo reportagens e no Sociedade em Ação Sociedade em Ação A gente vai mostrar um trechinho depois do programa Quero agradecer a galera que tá assistindo lá em Campo Bom o programa Muito obrigado, gurizada de Campo Bom E se eu me eu moro em Campo Bom Assisti já o programa lá de vocês Então tá, valeu aí o Marcos E família, valeu Esqueci de pegar o sobrenome e o nome da galera O que foi, Rodrigo? Pente fino com Y É a banda que vai vir depois Pente fino, fino ali com Y É fina a coisa, então Então um abraço aí pro Marcos lá de Campo Bom Galera de Sapiranga já veio no programa E Distância Velha também Todo mundo ao vivo agora na TV Canal 14 da NET Que espetáculo, né? Cara, como é que é um cara vindo do Rio de Janeiro Jornalista Agora pai fresco Em todos os sentidos Isso, né? Isso aí E aparecendo agora na TV, cara Antes eu ouvia tua voz na rádio Mas cara, é bom, hein? Tem uma agilidade ali Um raciocínio rápido No ao vivo E agora eu sei que tu tá na TV aí também, cara Como é que é isso aí, cara? Olha... Pro jornalista As latinhas batem, né? Aí você tem que correr atrás do... Sim Faz-me rir Do pãozinho Do leitinho Como é que é o nome lá do... João Gabriel Quatro meses de vida João Gabriel Que eu já vi nas redes sociais Com a camisa do Mengão Sim Para o desespero da família Da minha esposa Que é do Sul Que é gremista, não Gremista Gremista Doente Um beijo Essa sabe Essa sabe Então cara, tu veio pra Nova Amburgo Rádio ABC 2011 Rádio ABC Atuando na rua Em programação Na Rádio ABC Na Câmara de Vereadores Cobrindo Cobrindo o Legislativo Cobrindo o Executivo Futebol Como é que é isso aí, cara? Eu acho que a rádio É a mais legal de todas Porque a rádio Não tem isso aqui, ó Parei de falar E fiz uma expressão Na rádio Você não tem como fazer expressão Na rádio Tu tem que falar Fala, fala, fala Você tem que passar a emoção Passar o fato O acontecido Para o ouvinte Que tá do outro lado Tentando entender O que está acontecendo E não dá pra ter aquele momento De silêncio Porque é rádio, né? Aqui dá, ó É Segundos preciosos ali Que na rádio não tem, né? E quando tu te formou Em jornalismo Quando tu tava estudando A tua cabeça era ir pro rádio? Era ir pra onde A vida te levasse Dentro do jornalismo? Ou do... Eu sempre fui Apaixonado por rádio, né? Por isso foi minha primeira opção O rádio Ele faz uma capacidade De interpretação De raciocínio rápido Muito bom E depois pra TV Muitos profissionais de TV Famosos Começaram no rádio, né? O Faustão, cara Olha só Repórter esportivo O Faustão começou Atrás do gol Repórter esportivo E hoje segura um programa Todo mundo tira o Faustão pra bobo Mas o Faustão começou Lá atrás No Perdiz na noite Fazendo um programa De três horas De duração ao vivo Tudo ao vivo Cara, pra quem faz TV Eu admiro também O Valdir aqui Eu já vi o Valdir Fazer um programa De uma hora, cara Sozinho Na frente do vídeo E não é fácil Com dois Dois videozinhos Que a gente salva, né? Ó, bota a matéria aí Enquanto tá rodando a matéria Tu tá aqui matutando Que tu vai falar O que eu vou fazer? Né? Então eu já vi o Valdir Também fazendo um programa De uma hora e sozinho Com uma matériazinha De um minuto Pra botar no ar E segurando a bronca aqui Então o cara que trabalha Na rádio Já tem uma caminhada Que já dá uma certa Know-how, né? Uma base, né? Já dá um know-how Já dá um pilar ali Pra te entrar na TV E daí vem aqui pra TV Como é que tá, cara? Aí tô na correria Do dia a dia Pra trazer uma melhor Programação Melhor programa pra você O Telespectador O Sociedade de Ação Programa que eu Apresento aqui Segundas, quartas E sextas-feiras De onze e meia Ao meio-dia Só trazendo Ou melhor Noventa e oito por cento Dos entrevistados São de entidades Filantrópicas De nossa região É muito legal o programa Cara, a TV A Vale TV A TV Novo Hamburgo Agora com essa nova roupagem Eu acho muito legal isso, cara Trazendo É uma TV comunitária Trazendo programas locais mesmo, né? Tem o programa São de Manhã Antigamente quando a gente começou Tinha assim, ó O jornal do meio-dia ali Algumas matérias Um programa na noite Também de jornal O nosso programa Um outro programa Tinha de noite E era isso O resto era programação De filmes e tal Agora a TV Tá mais local mesmo A gente se vê na TV mesmo, né? E me diz uma coisa, cara Antes de a gente entrar No assunto do programa Quando a gente vem Trabalhar na TV A gente fica Ah, vou ficar famoso O cara pensa, né? Mas beleza Novo Hamburgo é pequeno Tu já teve algum caso Assim de estar na rua O cara Tu não é da televisão lá? Sim E daí, meu? Do televisão e do rádio, né? Sim Geralmente em um lugar público, claro Na minha casa Do shopping Sabe como é que eu sou famoso? Eu já fui Eu tô na rua Assim, às vezes o cara Falei assim Meu Dei eu pensar Agora o cara vai me reconhecer O cara fica me olhando E assim Não é o macronzinho Que faz programa com o Isur? Então eu não sou famoso Entendeu? É o Isur que é famoso Eu me sinto mal Com isso aí Fico triste com isso aí Não, eu tô brincando Mas é legal, né? Ter o reconhecimento Ah, te vi lá na TV Tu faz programa com o Isur Que legal Eu gosto De assistir a TV O canal 14 Gosto de ver os filmes E tal E como é que é isso aí Eu faço um programa ali De TV Ah, como tu é bobo, cara Eu faço programa com o Isur O Rodriguinha Os bastidores aqui O telespectador Precisa ver A produção como é que é É um palhaço É, é Deixa ele E daí como é que foi a primeira vez Que os caras te reconheceram Assim, deu uma Eu não acreditei, né? Imagina, eu cheguei em 2011 Aqui do Rio de Janeiro pra cá Fui no mercado Você não é o Zé Renato? Bah Eu? Eu sou Sou o Zé Renato É legal isso É legal, né? E a gente procura Eu procuro sempre atender bem, né? Que a primeira impressão É sempre que fica, né? Sim Se um famoso O famoso Não que eu seja famoso Mas um famoso mesmo Tu é uma pessoa que é conhecida É conhecida Famosa é diferente Isso aí Tu é uma pessoa conhecida O famoso que um dia Não fala direito com um popular Já é Vira Ah, não Fulano é metido Virou a cara pra mim O famoso não tem direito a mau humor Não Não tem direito a quietude Ficar quieto em determinados momentos Não responder um sorriso Eu até entendo que às vezes deve ser chato pra um cara Vamos dar um exemplo, tá? Vamos pegar um O Nilmar Isso, o Nilmar, cara Imagina o Nilmar hoje Ele é um cara Neymar, Nilmar Tantos famosos Nilmar, não Neymar Isso que eu ia dizer O Neymar O Neymar hoje é um cara Que ele não pode abrir a porta da casa dele Não E ir num lugar Comprar um negócio e voltar, né? Nem tomar um banho só Que os paparazzi É o preço que ele paga Por ter um monte de dinheiro E ter o que ele quiser Realizado profissionalmente Famoso É Mas pá, cara Eu acho que tem Não tem que ter um limite Assim nas pessoas De meio que respeitar Não Não? Tu acha que não, Zé? Não Quer dizer Tem que ter um limite Mas não, é impossível Nesse mundo, né? É impossível, né? Nossos colegas de imprensa Não tem E daí eu digo Por que é impossível? Porque as pessoas Criam uma imagem De quem tá do lado de cada Da tela, né? Eu não sou famoso, cara E nem um mês de ser famoso Mas eu tenho a noção Mas você é conhecido Sou conhecido isso Mas as pessoas têm Olha só por que eu vou dar o exemplo As pessoas têm uma noção Bem estranha, assim Do que é a TV A gente costumava ter o Alex Ele atrás das câmeras Como o nosso master Durante muitos anos Três, quatro anos Ele foi o cara Que falava no lugar do Rodrigo ali Então ele se tornou Um personagem Junto do programa A gente botava Todas as culpas no Alex Pá, o microfone aqui Pá, ô Alex Tipo, a gente xingava o Alex Mas era um personagem Um dia eu vim aqui Eu sempre conto essa história Eu vim na fruteira Aqui na Frederico Lincoln Comprar um lanche De tarde Vim fazer uma matéria Alguma coisa Fui comprar um lanche Quando tô no caixa Eu vi que tinha uma tiazinha Assim me olhando Só filmando Batendo o pé, cara Deu, o que que eu fiz Com essa mulher De certo, que ela tá me olhando Daqui a pouco ela falou assim Olha aqui, ó Tu não pode ficar xingando o Alex Tu acha que ele é uma pessoa Ele tá trabalhando Meu Deus Eu falei assim, ó Deixa eu explicar pro senhor É brincadeira, o Alex É um amigo, nossa E o Alex disse Que já falaram assim pra ele, ó Não deixa aqueles guris Te xingar lá na televisão Tu tá trabalhando Isso aí é quando Tipo assim, as pessoas Acreditam em muita coisa Que tá vendo, né Mas vamos falar o seguinte, ó Eu quero mandar um abraço Pra galera aqui Que já tá falando pela internet aqui, ó Que curtiu aqui a nossa chamada Que é a Cris Crumana Bah, agora eu apertei Num outro botão aqui Não sei o que que vai abrir aqui A Cris Crumana É, a Cris Crumana A Karen A galera toda que tá assistindo O programa, muito obrigado E vamos deixar no segundo bloco Pra falar Ou a gente pode botar já Um trechinho Do Sociedade em Ação agora, Rodrigo Tu acha que dá, não? Se dá, tem Ah, mas espera aí Mandar esperar um pouquinho Você combinou previamente Com o Rodrigo Que ia rolar no programa Um vídeo Do Sociedade em Ação Eu liguei Agora ele pede um tempinho Eu liguei de tarde Falei, ô cara Resepara lá Pelo amor de Deus Os programas do Zé, cara O quê? Já tá na mão Agora não quero, cara Agora só de raiva Não quero o programa Não quero agora Quero depois Eu quero que tu fale Um pouquinho pra galera O que que é o programa De quem foi a ideia E por que só Por que esse nome Sociedade em Ação Porque a sociedade Sempre está em ação, né Principalmente Essas entidades As entidades filantrópicas Sensacional a ideia, cara Eu acho que as entidades Filantrópicas Não pilantrópicas Pilantrópicas, né Tem as filantrópicas também Tem umas pilantra, né É, mas as filantrópicas Que eu trago aqui Na Sociedade em Ação Que eu tive essa ideia É... Tem só dias específicos Dia de... Do McLanche Feliz Da AMI Sim Sensacional Outubro Rosa Novembro Azul Dia disso Dia de aquilo E essas entidades Elas têm que sobreviver No dia a dia No dia a dia Pagando contas mensais De luz De aluguel de espaço Às vezes As pessoas não pensam nisso, né Não Que tem esse gasto, né Gastos De 10 mil reais 5 mil reais 20 mil reais 30 mil reais Que estão fazendo um papel Que estão fazendo um papel importantíssimo ali E tem esse gasto E muitas vezes tem que correr atrás, né Temos uma entidade aqui em Novo Hamburgo Amocors Que é uma doença Que é uma doença que não me pergunta qual é Que eu esqueci o que é a doença Mas a doença é gravíssima Amocors Amocors Não tem relacionado ao coração? Não Não é relacionado ao coração E o remédio Que só vem do exterior Pra que tenha esse tipo de doença É uma doença Daqui a pouco Depois do intervalo Eu posso até trazer O Rodrigo procura no Google Amocors Novo Hamburgo Eu esqueci o nome da doença É uma doença diferente mesmo O remédio só vem do exterior E custa mensalmente 15 mil reais Nossa Essa quantidade de remédio Que eles conseguem É de Novo Hamburgo É estadual Essa entidade É a sede em Novo Hamburgo Ah, que legal Até Elizabeth Bax Um beijo pra senhora Que é professora do Wolfram Messler E é presidente dessa entidade E ajuda várias famílias Que qual é a pessoa Que tem dinheiro Pra comprar 15 mil reais Por mês de remédio E daí a gente vê, né, cara A gente nem imagina E ela diariamente precisa De advogado Pra ir na justiça Pra entrar contra o Estado Pra entrar com uma ação Pra uma ação Pra conseguir o remédio E às vezes não tem o remédio Aquela pessoa precisa De tomar o remédio Então entidades como essa Precisam sobreviver E o Sociedade de Ação Segunda, quarta e sexta-feira De 11h30 ao meu dia Só traz esse tipo de entidade aqui Que tem inúmeras Na nossa região Então eu dou uma dica também Que a gente sempre dá uma dica aqui Isso é uma TV comunitária O programa Sem Noção Vocês têm uma ideia Tá há seis anos no ar E não tem apoiadores Financeiramente falando Que eu digo Pra que é apoiador? Não pro Pablo Ou pro Issuro Pra TV Isso aqui faz um trabalho Tem luz ligada Tem o Rodrigo trabalhando Que é um estagiário Que recebe pra isso Então eu digo assim Renato Zé Quem estiver assistindo O programa Tem uma empresa Que quiser ajudar Uma entidade Uma TV Podemos dizer que também É uma entidade Filantrópica Porque tem esses trabalhos Aqui de divulgação Dessas entidades Então Quer apoiar a televisão Ou quer apoiar essas entidades Fica ligado no programa Do Zé Renato Porque agora a gente vai Pra um pequeno espaço Dos apoiadores Da TV em geral Aqui Dos comerciais Até vou falar depois Sobre o incêndio Que aconteceu aqui Quase que Quase a gente perdeu A nossa TV Então Queimou aqui atrás Colado com a nossa parede A sede do Sindicato Dos carteiros Aqui atrás Dos correios Queimou aqui Até taxar moscada As paredes aqui da TV E não atingiu O nosso equipamento Graças a Deus E aos bombeiros Depois a gente vai mostrar O nosso amigo repórter Fez ali imagens E fez a matéria Toda a reportagem Então Quer ajudar a TV Quer ajudar essas entidades Fica ligado no programa Do Zé Todas as Segundas, quartas e sextas-feiras De onze e meia Ao meio-dia Barbado Então a gente vai Pro intervalo aí Dos apoiadores Depois a gente volta Com mais papo Com o Zé Renato Falando sociedade em ação E com mais matérias E imagens aí pra vocês Já voltamos